Boa tarde, mais uma semana de emoções fortes no voleibol nacional e que só acontece aqui na Volley TV. Tudo para ver mais à frente no programa de hoje que começa agora com os principais destaques. As finais das ligas Lidl e Una estão ao rubro nesta fase final. Veja os resumos mais à frente. Confira também as equipas que vão disputar a Taça Federação de ambos os campeonatos. E fica par da agenda do próximo fim de semana, que contará com muito voleibol. E o sonho do título continua para o Leixões, que conseguiu uma vitória importante no passado domingo frente à JM Futebol Clube do Porto. As leixonenses empurraram a decisão para o Dragão Arena ao empatar a eliminatória a 2-2. A Nave Lidl e o Ramos vestiu-se de gala para receber o encontro entre Leixões Suporte Clube e a JM Futebol Clube do Porto. Com a equipa da casa entrar pressionada para vencer, de forma a adiar o título para o derradeiro jogo. O primeiro set foi um autêntico hino à modalidade, com as claques a apoiar as suas equipas e o nível de jogo corresponder aos cânticos. Com os pontos a serem disputados de tapa-ataco, sem que nenhuma das equipas conseguisse alcançar uma vantagem significativa. O set iria ser decidido nas vantagens, depois de um ataque falhado por parte da Ana Gamboa. Primeiro, Karina Moura com um bloco e, de seguida, Maria Santos com um remate, fecharam nos 26-24. Embaladas pela vitória no centro anterior, as chareias do mar entraram fortes. Ao passo que, as portistas pareciam não conseguir fazer o seu jogo, o que levou a uma vantagem inicial de 5 pontos, que os leixoneses foram gerindo ao longo de todo o set, que viria a ser ganho por 25-19. Com destaque para Karina Moura, com uma taxa de execução no ataque de 75%. Com o pavilhão ao rubro, o espetáculo continua na quadra. Primeiro, com o Leixões a voltar a entrar forte e depois, com a JM, sem deitar a toalha ao chão, a responder. Porém, o fator casa fez-se notar. E o Leixões fechou o encontro com o remate forte daquela, que foi considerada a melhor em campo, Gabiela Coelho, por 25-22. E no primeiro set, eu concordo com a análise. Acho que o primeiro set muda o jogo, mas nós mesmo, no primeiro, arrancamos na frente. Deixamos encostar e depois, no fim, foi uma boa reviravolta e que nos deu. E eu acho que, aos dois lados, o jogo ficou mais estável. E o Leixões ficou sempre na frente e é um justo vencedor. Com este resultado, as xareias empataram a laminatória em 2-2, com a decisão do título nacional a ser discutida no Dragão Arena, naquilo que se espera ser mais um jogo de fortes emoções. Na Taça Federação, o Sporting carimbou a passagem à final, ao vencer, no derradeiro jogo, o rival Benfica, por 3-2. No passado sábado, as equipas do Sport Lisboa-Benfica e do Sporting encontraram-se em Lisboa para disputar o terceiro jogo do play-off da Taça da Federação da Liga Lidl 2021-2022. O jogo foi ganho pela equipa da casa, por 3-7-2, o que garantiu ao Sporting a passagem para a posição de vantagem, com duas vitórias, tendo garantido o seu lugar na final. O primeiro set do jogo arrancou de uma forma perfeita para a equipa benfiquista, que se destacou imediatamente por cinco pontos e manteve o controlo do marcador até aos 25-17 do final do set. No segundo e terceiro set, a equipa verde e branca respondeu na mesma moeda às suas adversárias, começando com um bom arranque que as permitiu manter-se à frente durante todo o set, acabando por vencer por parciais de 25-19 e 25-21. O quarto set foi marcado pelo equilíbrio entre as equipas, que se mantiveram taco a taco até à fase final do set, momento em que o Benfica se conseguiu descolar do marcador, acabando por vencer por 25-21. As equipas entraram na negra já com algum cansaço visível, no entanto, foi o Sporting que conseguiu chegar primeiro aos 15 pontos e vencer a partida, ainda que pela vantagem mínima de dois pontos. Em entrevista depois do jogo, o treinador do Benfica, Nuno Brits, explicou que a performance das suas atletas foi um reflexo das realidades pelas quais a sua equipa tem passado. Nós fazemos uma boa época, exceto quando este play-off. Neste play-off também temos tido muitas limitações físicas dos jogadores importantes, que principalmente dão muita qualidade ao treino, nós não temos andado a treinar bem nesta fase depois do Porto, a meia-final, e é a partir daí que eu acho que fazemos uma má parte de época. Tudo o resto nós cumprimos aquilo que nós pretendíamos, logicamente queríamos chegar mais longe, na meia-final com o Porto queríamos chegar à final, tivemos jogos muito equilibrados, o que fez com que a equipa, além das lesões que aconteceram e das situações pessoais que aconteceram, que nos limitaram, também houve uma certa quebra anímica da equipa. E este play-off do terceiro e quarto é muito ingrato de jogar. Normalmente a equipa que pode estar mais perto da final é a equipa que baixa mais, porque teve ali perto e depois está a disputar um lugar que é difícil de estar quando se pretende outro objetivo, não é? E nós claramente hoje, fazendo um 3-2, não jogámos bem, tivemos muito abaixo daquilo que podemos fazer, certo? Mas também os treinos que temos feito, foi a imagem do jogo, porque temos tido muitas dificuldades. Por seu lado, o treinador Leonino reconheceu o mérito ambas as equipas pelos objetivos cumpridos durante a temporada. Eu acho que há que ressaltar aqui o mérito destas duas equipas, o grande mérito, aliás, foram as duas equipas que ganharam a fase, ficaram em primeira e segundo lugar na fase regular, chegaram aqui com muito mérito, o Benfica teve muito mérito em todos os jogos que nos ganhou e aquilo que nos obrigou a jogar, tal como nós também tivemos, na minha opinião, naqueles que ganhámos. E hoje uma destas equipas vai de férias e estas miúdas que jogaram hoje provaram que não queriam ir de férias, então todas elas de parabéns por isso dos dois lados. O primeiro jogo do play-off do final da Taça da Federação irá ser jogado contra a equipa vimaranense no dia 8 de maio, em Guimarães. Na outra meia-final da Taça Federação, Vitória e Porto Volley voltaram a encontrar-se no fim de semana, em casa das portuenses. As vimaranenses viajaram até à Senhora da Hora, em desvantagem na eliminatória, mas com a promessa de dar a volta ao resultado. Foi mesmo isso que aconteceu. Apesar do equilíbrio em ambos os encontros, a equipa de Hélder Andrade foi mais consistente e triunfou por 3-1 e 3-0, conseguindo a tão ambicionada vantagem e passagem à final da Taça Federação. A próxima prova de ferro será frente ao Sporting, em casa das vimaranenses, já a contar para a final da eliminatória, à melhor de três jogos. O Benfica voltou a vencer nos play-offs da final da Liga Una Elite, frente ao rival Sporting, desta vez por 3-1, e alargou a vantagem na eliminatória. As águias estão agora a uma vitória do título e pode fazer a festa em casa. Depois de triunfar por 3-0 em Alvalade, o Benfica voltou a vencer o rival Sporting, desta vez por 3-1, e está a uma vitória de revalidar o título de campeão nacional. Apesar de mais uma conquista, os benfiquistas tiveram de suar perante um Sporting digno, que pecou nos momentos cruciais. Os Leões entraram melhor na partida, disputada na luz, e os empates foram uma constante durante todo o encontro. No primeiro set, o Benfica descolou no marcador, depois do empate aos 16 igual e mais consistente no serviço, foi se aproximando do final com alguma vantagem. Vitória pela margem mínima, com mérito para Rafa Oliveira, que fechou o set com um remate imparável. Consciente do trabalho bem feito, os Sportingistas arriscaram no segundo set e fizeram os rivais correr atrás do resultado. Já eram quatro os pontos de diferença quando o Sporting empatou e se relançou na partida, ao vencer com um parcial de 25-21. O terceiro set foi mais um dotado de equilíbrio e só tombou para um dos lados na parte final, quando o Sporting quebrou. O mesmo aconteceu no quarto e último, onde os encarnados assumiram o controle perto dos 20 pontos, conseguindo a esperada vantagem na eliminatória na corrida ao ambicionado Campeonato Nacional. Dia 7, os dados estão lançados e a pressão está do lado do Sporting, que tem de vencer obrigatoriamente a partida na luz para continuar a percorrer o sonho do título. Também a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo carimbou um lugar na final da Taça Federação, desta época. Os açorianos venceram em casa dois jogos frente aos moris no passado fim de semana por 3-0 e 3-1 e seguiram em vantagem na eliminatória por 2-1. Os açorianos encontrarão a Académica de Espinho, equipa vencedora da outra meia-final, do troféu que ultrapassou o Leixões na corrida, ao vencer Nanave e Lídio Ramos por 3-1. O que resta agora é açorianos e espinhenses, se defrontarem nos play-offs da final, à melhor de três, que arrancam na próxima terça-feira. Nos jogos de subida, há a primeira divisão. Boa Vista e Santo Tirso estão mais perto da manutenção, depois de, no caso dos femininos, a equipa portuense vencer por 3-0 na Madeira e o Santo Tirso triunfar também pela margem máxima frente ao Clube Atlântico da Madalena. De relembrar que estas eliminatórias são jogadas à melhor de três e que os próximos encontros estão marcados em casa das equipas que estão neste momento em vantagem. Os treinos de observação para a seleção estão de volta às escolas do Porto. É entre os dias 9 e 13 de maio que João Santos irá observar as 17 atletas pré-convocadas, tendo em vista a participação na Pool E de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-21 Femeninos. Esta semana já estão em observação vários atletas Sub-22 masculinos pela equipa técnica liderada por Nuno Pereira, também para contar para a preparação do Campeonato da Europa da categoria. João Pedrosa e Hugo Campos continuam a saga no Circuito Mundial de Vôleibol de Praia e desta vez viajaram até ao Catar para mais uma participação. Depois da experiência no Brasil, a jovem dupla portuguesa, acompanhada pelo selecionador Lionel Gomes, vai tentar a sua sorte em Doha, que reúne de 5 a 9 de maio as melhores duplas mundiais do vôleibol de praia. A dupla lusa vai disputar a fase de qualificação e terá de derrotar no mínimo dois adversários para atingir o quadro principal. Fique por dentro de tudo através das redes sociais da Federação Portuguesa de Vôleibol. Não fique de fora da festa que é o vôleibol. Nos próximos dias, muitas emoções na reta final dos principais campeonatos da sua modalidade. Sábado, há derby Lisboeta com o Benfica, a uma vitória do campeonato para ver na Benfica TV. Domingo, às 15, duelo de titãs para o título da Liga Lidl Elite no Dragão Arena entre AJM Futebol Clube do Porto e Leixões em direto no Porto Canal. E ainda poderá acompanhar em direto aqui na Vôlei TV as fases finais dos Júniors B1 masculinos e femininos. Mas os grandes jogos não se esgotam por aqui. Há também o Sporting Vitória para a Taça Federação, sempre ao seu alcance no microsite da Federação Portuguesa de Vôleibol. Quanto a mim, é tudo. Fechamos por aqui o programa de hoje. Contamos consigo desse lado para nos continuar a acompanhar. Até lá, tenha uma boa semana.